O que é isso, gente? Saí a noite, dei um giro nas quebradas Demorei algumas horas pra voltar Quando voltei, já era de madrugada Fui direto para a cama descansar Minha mulher me falou meio sem graça Até agora eu não dormi, eu tô com medo Mas meu lugar estava quente, que nem brasa O que é isso, gente? O que é isso, gente? Cheguei em casa de madrugada Fui deitar, o meu lugar estava quente O que é isso, gente? 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 Cheguei em casa de madrugada Fui deitar, o meu lugar estava quente Esse trem tá muito esquisito Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? Nunca usou pintura nem saia curta Porém agora decidiu que vai usar Antigamente não fumava e nem bebia Agora fuma e encha a cara sem parar Quando lhe peça pra chegar mais cedo em casa Ela responde Eu sou mais adolescente Virou piranha, começou a vadear Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? Cheguei em casa de madrugada Fui deitar, fui deitar, o meu lugar estava quente Aí tem truta Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? Que que é isso, gente?